Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor Jesus. Nós iremos realizar a oração forte e poderosa para mudar a sua vida. Lá em Atos capítulo 17, no versículo 24, está escrito Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra. Deus, ele fez tudo. Do nada, ele criou tudo, fez os céus, fez a terra, fez o universo. Se Deus fez tudo, Deus também pode mudar a sua vida. Deus, ele pode mudar a situação que você está vivendo. E essa mudança acontece quando nós oramos, quando nós passamos a buscá-lo de todo o coração. Então, essa oração é para mudar a sua vida. Às vezes, o que tem que mudar é na sua família, na sua saúde, na parte sentimental, financeira. Nós vamos orar e Deus vai ouvir a nossa oração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Você vai gostar bastante. Também, peço para você acionar o sininho, todas as notificações. Assim, você vai ser avisado quando colocarmos novas orações. E se sentindo bem, você deixa o seu like. Vamos orar? Então, vamos agora com essa oração especial. Fica comigo até o fim. Fica comigo até o fim. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que, nesse momento, nós entramos na Tua santa e maravilhosa presença. A Tua palavra, meu Deus, nos mostra que o Senhor fez o mundo e tudo o que nele existe. O Senhor é o Senhor do céu e o Senhor da terra. Todo poder e toda autoridade o Senhor possui. E é no nome de Jesus que nós fazemos essa oração forte e especial para mudar a vida dessa pessoa. Para mudar a vida dessa pessoa que já não aceita mais viver como tem vivido. Já não aceita mais a humilhação. Já não aceita mais o sofrimento. Já não aceita mais o abandono, o desprezo. Essa pessoa, meu Pai, que está cansada de viver doente, de viver à base de remédios, de medicamentos, de ir para um lado, de ir para outro, em busca de saúde e não encontrar. Essa oração, meu Deus, é para essa pessoa que está cansada de ver a sua família toda dividida e até destruída. Essa pessoa que está cansada, meu Pai, de ver o seu filho usando drogas, nos vícios, está cansada, meu Pai, de sofrer e ela quer uma mudança na vida dela. É claro, meu Pai, que o Senhor pode fazer essa mudança. A tua palavra diz, certa vez, o Senhor foi convidado para ir no casamento e, de repente, o vinho havia acabado. Aí, o Senhor sendo avisado, o Senhor mandou prepararem talhas com água e levarem no lugar da festa. Quando eles obedeceram o Senhor e levaram aquelas talhas com água, ao tirarem as tampas, já não era mais água. Era vinho. Esse foi o primeiro milagre que o Senhor fez. Foi transformar a água em vinho. e isso mostrando que o Senhor pode, sim, mudar a vida de uma pessoa. A pessoa pode estar na prisão. A pessoa pode estar morando debaixo da ponte. A pessoa pode estar na rua. Pode estar totalmente acabada. Mas, se ela te buscar, se ela se voltar para ti, o Senhor muda a vida dela. E é o que nós estamos aqui fazendo, meu Pai, através dessa oração. Estamos nos voltando para ti para o Senhor mudar a vida dessa pessoa. Para o Senhor mudar a vida desse homem que está orando comigo. Para o Senhor mudar a vida dessa mulher, meu Pai, que está com lágrimas nos olhos. Então, toca na vida dessa pessoa, meu Deus. E muda a vida dela em nome de Jesus. Toca na vida dessa pessoa. E faça, meu Pai, a transformação acontecer em nome de Jesus Cristo. Que essa transformação, que essa mudança comece dentro dessa pessoa. e daí vá se espalhando até mudar totalmente a vida dela. Pois essa é a nossa oração que fazemos e agradecemos de todo o nosso coração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo Amém e graças a Deus. Agora, respira fundo. Diga graças a Deus. Muito bem. A nossa oração está feita. agora você pode escrever aqui nos comentários do canal o seu problema e eu vou estar orando no altar da casa de Deus por você. Você também que não está inscrito, aproveite agora, clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações. Acione também o sininho todas as notificações. assim você vai ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. Você que já está inscrito, verifica se o seu sininho aí está acionado para você não perder nenhuma oração. E, se você quiser, deixe o seu like. O Senhor Jesus Ele disse certa vez Dai e dar-se-vos-á. Quando nós compartilhamos coisas boas, nós recebemos de volta essas coisas boas multiplicadas na nossa vida. Você quer que as coisas boas se multipliquem na sua vida? Então, pegue agora essa oração que você acabou de ouvir e compartilhe ela com aqueles que Deus tocar no seu coração. Coloque na sua página do Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe no WhatsApp, coloca lá no status, compartilhe essa oração. E Deus vai multiplicar as bênçãos na sua vida. Que Deus abençoe você, fique com o Senhor Jesus e até a próxima oração de poder. e 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